Jonathan Pine. Nice to meet you. Próximo episódio de The Night Manager. Jonathan Pine começa sua jornada como espião. I want to make you an offer. E agora, não há mais volta. What's the name? Jack Linden. Wherever you are, get lost. I'm gonna take care of you. The Night Manager. Segundo episódio. Segunda, às dez e meia da noite. Aqui no seu canal EMC. I'm gonna take care of you.